Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vera Dias, sou tutora do grupo PET Geografia da UDESC e nós estamos aqui hoje para apresentar um novo, um outro projeto do grupo PET, que é o projeto intitulado Formando Ideias. Esse projeto foi pensado, ele é um projeto de ensino, ele não é um projeto de extensão, para que as melhores ou as boas pesquisas de trabalho de conclusão de curso, né, os TCCs, pudessem ser reapresentados, porque todas as defesas de trabalho de conclusão de curso são públicas, né, e quando a gente tem essas defesas, né, todo mundo é convidado a assistir e tal. Então, a ideia de trazer de novo uma apresentação pública dos TCCs é valorizar esses trabalhos feitos dentro da universidade e, ao mesmo tempo, permitir que alunos que pudessem estar em aula no dia de apresentação do TCC ou que não puderam ver, tivessem uma nova chance, uma nova oportunidade de conhecer essas pesquisas. Então, a ideia do Formando Ideias é trazer essas pesquisas de novo, né, para que todo mundo possa ter acesso e possa conversar com os autores, conhecer um pouquinho as metodologias de pesquisa. Então, hoje nós estamos aqui, eu quero agradecer, né, com Guilherme Cardoso Estevam, obrigado, Guilherme, boa noite, boa noite, por ter vindo, né, e o Guilherme vai apresentar o TCC dele, que se chama Geografia da Inovação, a Dinâmica Espacial do Setor de Tecnologia de Florianópolis, Santa Catarina. Quem orientou o trabalho do Guilherme foi o professor, que hoje é nosso chefe de departamento, né, o professor André Martinello. O Guilherme defendeu esse ano, né, Guilherme, no início do primeiro semestre, né, do segundo, é, ainda no primeiro semestre, né, nós estamos iniciando o segundo semestre agora, né, por conta da pandemia. E a ideia também, né, a gente está fazendo uma live justamente por conta da pandemia, que a gente não consegue fazer as nossas atividades de forma presencial. Então, eu quero agradecer muito o fato do Guilherme ter aceito o nosso convite e eu espero que os alunos que estejam assistindo, ou outras pessoas, né, possam ficar até o final, que a gente vai abrir, no final da exposição do Guilherme, uma sessão de perguntas, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, entender mais, ou, enfim, ter uma oportunidade de dialogar com o autor da pesquisa, que é sempre muito importante. Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme, eu vou, daqui um pouquinho, desligar o meu som e a minha imagem, né, mas eu vou estar aqui, atrás, para que a gente possa, para que o Guilherme possa fluir melhor a live, né, tendo menos gente compartilhando as telas. Hoje, para quem está nos vendo, né, que nós estamos aqui em Florianópolis, a gente está no meio de uma chuvarada, né, eu estou no Fanteche, eu não sei onde o Guilherme está, mas aqui teve, recém mesmo, estava tendo uma chuva de pedras, então, a gente pede bastante paciência a todo mundo, se, por acaso, o Guilherme cair ou cair a ligação, a gente, em seguida, vai voltar e vai conversar com vocês. Então, a gente pede paciência, né, porque as condições climáticas, hoje, não são das melhores para a gente fazer uma live. Mas a gente está aqui, com maior boa vontade e entusiasmados para conhecer a pesquisa do Guilherme. Com a palavra, te passo a live. Vai lá. Boa noite, professor. Professor, eu estou ouvindo... Ah, tá. Isso aí, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Vera. Então, eu me chamo Guilherme Cardoso, Estêvão, como a professora Vera falou, eu sou, né, estudante de Geografia da UDESC, eu defendi meu TCC em agosto desse ano, e eu estou aqui para apresentar o meu TCC e tal. Primeiramente, eu gostaria de fazer um pequeno merchan. Eu queria divulgar a nossa página, digo nossa porque é uma iniciativa minha e do professor André, que foi meu orientador. E a gente está lançando um observatório, né, uma iniciativa nossa, um observatório da inovação, no geral, mas principalmente com foco em Santa Catarina. Então, o site vai estar aí na descrição do vídeo e também vai estar aí nos comentários. Beleza? Então, acessem lá para ficarem antenados na inovação de Santa Catarina e, por que não, no Brasil também. Beleza? Eu acho que vocês, teoricamente, vocês já estão vendo a minha apresentação aqui. Então, vamos iniciar. Então, o nome do meu trabalho é a Geografia da Inovação, a Dinâmica Espacial do Setor de Tecnologia em Florianópolis. Beleza? O meu trabalho, ele está dividido em cinco partes. Primeiro, eu vou falar como que eu cheguei no tema, quais eram os meus objetivos, a metodologia que eu utilizei no meu trabalho, o resultado que eu obtive do meu trabalho e algumas considerações finais. Beleza? Então, eu acho que isso é sempre uma questão de quem ainda não fez o TCC, ainda não está nessa etapa. Uma preocupação de como, que tema que eu vou fazer, de onde eu vou tirar um tema. E a minha experiência é que eu tive o meu tema, eu cheguei nele, através, principalmente, desses quatro livros, que me foram apresentados em diferentes disciplinas da graduação. O conceito de tecnologia foi um amigo meu, o Luiz Martins, júnior, do laboratório Lepegel, que eu fui do Lepegel por três anos e meio, ou três anos e meio. E é um livro do filósofo brasileiro, Álvaro Veira Pinto. E ele tem uma visão mais holística, conceitual e crítica do que seria tecnologia. Então, isso ficou muito, me despertou muito senso crítico, porque eu já conhecia algumas coisas de Milton. E Milton, ele sempre trabalhou muito com a filosofia da técnica para tentar entender o espaço. Então, isso sempre me chamou a atenção, essa tecnologia e os usos do território, transformação do território para usar o território. A complexidade econômica do Paulo Gala também foi bem importante, porque fala bastante de inovação tecnológica e a sociedade em rede do Manuel Castel, que também é um estudioso, digamos, desse tema da geografia da inovação. As perguntas que eu me fazia no início do trabalho era o que significa esse setor de tecnologia aqui em Florianópolis ou Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis, o que compõe o setor de tecnologia e o que é produzido nesse setor, ou por esse setor. E por que eu me perguntava isso? Eu me perguntava isso por causa das minhas leituras prévias. Eu tinha uma leitura muito filosófica e conceitual do que era tecnologia. Então, quando me falavam assim, ah, tu gosta de analisar tecnologia e tal? Aqui em Florianópolis tem um polo de tecnologia. Isso não me falava muita coisa, porque tecnologia para mim era algo muito holístico, muito amplo. E então me veio essa pergunta, mas produz o quê? Produz lápis ou produz motor? Ou produz software? Porque para mim tudo isso é tecnologia de certa fama, né? Não é porque foi inventado há muito tempo atrás que não é uma tecnologia. Continua sendo uma tecnologia. Então, essas eram as minhas perguntas iniciais. Quais as características da inovação de Florianópolis? Porque à medida do trabalho, o tema da inovação também foi entrando. E qual a particularidade da inovação aqui? Por que que, como o espaço de Florianópolis é utilizado como estratégia para a produção de tecnologias inovadoras? Porque eu acho que um geógrafo, ele sempre se pergunta isso. Qual a particularidade de um espaço e por que aquilo é particular aquele espaço? Por que aquilo não tem outro espaço? Quais as particularidades? O que que faz um espaço ser particular? Então, com isso, eu montei esses objetivos do meu trabalho. O objetivo geral do meu trabalho é compreender inovação em Florianópolis e a relação com o espaço. e enfatizar a particularidade da inovação na cidade. Então, essa é a minha, o meu objetivo geral. Para atingir esse objetivo geral, eu tracei outros três objetivos que foram identificar e caracterizar os agentes da inovação em Florianópolis, analisar as dinâmicas territoriais desses agentes que influenciam no processo de inovação e averiguar esse processo histórico que gerou essas especificidades da inovação em Florianópolis. O que que eu coletei e o que que eu produzi de dados nesse meu trabalho? Eu fiz duas saídas de campo para eventos de inovação. Eu fiz 11 entrevistas com pessoas de diversas áreas que se relacionavam com a inovação, né? Então, eu entrevistei trabalhador, pesquisador da área, né? Da universidade. Com professores e pesquisadores, mestrandos. E também entrevistei diretores de tecnologia em empresas. E entrevistei também representantes de associações de classe, né? De trabalhadores e patronais também. E também li e fichei os relatórios anuais que essas instituições produziam anualmente. E também utilizei os bancos de dados estatísticos do SEBRAE, Ministério da Economia e o Ministério da Educação. O que que eu utilizei de, como referencial teórico, foi principalmente Milton, Milton Santos, né? Que Milton, ele entende o espaço como um sistema de objetos, um sistema de ações. Então, uma forma bem ampla de entender o espaço, e bem precisa também. E o método de Milton, ele propõe essas quatro categorias de análise do espaço, né? A forma, a função, o processo e a estrutura. A forma é o objeto geográfico, a função é a função social daquele objeto, né? Todo objeto, ele tem um porquê de ser construído, ele tem uma função social. E toda essa forma, a função que está agregada num objeto, ele tem um processo que explica, é um processo histórico que explica o porquê aquele objeto se constituiu. E tudo isso está dentro de uma estrutura, correto? Uma estrutura de uma sociedade capitalista, ou, para outros contextos, uma sociedade comunista, por que não? Então, a estrutura, eu não tive tempo de fazer no meu TCC. Então, a estrutura eu não analisei. Mas forma, função e processo, eu analisei no meu TCC. Então, é assim que eu vou entender a inovação aqui na cidade, e na região de inovação de Florianópolis. Então, isso aqui já são os meus resultados, tá? Eu matei cinco atores da inovação em Florianópolis. E isso foi baseado nas minhas experiências de saída de campo, nas minhas entrevistas, nos relatórios, né? Então, sempre apareciam os mesmos atores, né? Várias pessoas entrevistadas nos eventos de inovação sempre justificavam e falavam esses mesmos atores, né? Então, o setor de tecnologia, que é o setor produtivo, é um ator da inovação aqui. A Associação Catarinense de Tecnologia, a CATE. A Fundação CERT, que é a Fundação Centro de Referência de Tecnologias Inovadoras. A Universidade de Santa Catarina, que foi o princípio de tudo. E a Prefeitura, que é o Poder Público. Então, são esses cinco atores que eu vou analisar no meu trabalho. Então, a minha primeira pergunta do trabalho era o que compunha o setor de tecnologia, né? Qual a estrutura dele? Então, eu fui descobrir que setor de tecnologia, que é algo bem amplo e não é muito específico, não é muito objetivo, eu fui descobrir pela CATE, num relatório da CATE, que ela definiu o setor de tecnologia assim. São 22 atividades em vários setores da economia, né? Em quatro setores eles dividem. Na indústria de transformação, na informação e comunicação, atividades profissionais científicas, né? Que é pesquisa e desenvolvimento, tanto da humanas quanto das ciências naturais. e outras atividades de serviços, né? Que são reparação de computador e essas coisas. Informação e comunicação e desenvolvimento de software e também prestação de serviço em desenvolvimento de software, né? Prestação de consultoria. Indústria de transformação e desenvolvimento de hardware, né? Tudo que envolve a produção física de um objeto, de um bem. Beleza? Então, essas, tá organizado assim, né? 11 atividades de transformação, 7 de comunicação, 2 de pesquisa e 2 de serviço, tá? As startups, elas estão dentro desse setor de tecnologia aqui da região, mas elas, elas... Eu tratei elas diferente pra dar ênfase a elas e tratei elas diferente, porque elas têm uma dinâmica diferente. Aqui é a concentração espacial do setor de tecnologia. Se a gente pegar a grande região, a região da grande Florianópolis, a gente vê 3.900 empresas, mais ou menos, e elas estão concentradas em quatro municípios, tá? Florianópolis, a região da ilha e do continente, São José, que é essa parte aqui, pra quem não é daqui, de Santa Catarina ou de Florianópolis, Palhoça, que é essa parte... Ao sul, e Biguassu, que é essa parte ao norte aqui. Esses quatro municípios concentram 95% das empresas, tá? Da grande Florianópolis. Então, e as startups, se a gente pegar esses quatro municípios, eles estão divididos assim, 90% estão em Florianópolis, 6% em São José e 4% na Palhoça. Biguassu não tem startups, tá? Isso segundo a Associação Brasileira de Startups. Então, qual a estrutura produtiva aqui da cidade? Não da cidade, né? Dessa região de quatro municípios. Existem 3.700 empresas de tecnologia. 57% dessas empresas estão no setor da informação e comunicação. Então, a gente já vê que não é a produção de um bem, mas sim a produção de um serviço. Que existe essa concentração, né? A concentração no setor de serviços. E principalmente, dentro do setor de serviços, a concentração em software. Então, Florianópolis, quando falarem pra vocês agora que Florianópolis é um polo de tecnologia, eles estão querendo dizer que existe uma concentração no setor de software. Beleza? Somente 3%... Existe uma especialidade produtiva em software. Somente 3% desse setor de tecnologia se concentra na indústria de transformação. Na criação de um bem físico. Das 287 startups que existem nesse espaço é nos quatro municípios, que eu acabei de mencionar, né? Que é o meu recorde espacial. 53% produz software como serviço, né? Que é como coisa por assinatura. Como Netflix e Spotify. E 18% trabalham como marketplace, né? Que é Uber e Airbnb. E você aluga... Você junta a oferta e a demanda. Num site, né? Por exemplo. Por isso que é marketplace. E somente 4% dessas startups, elas produzem hardware. Então, a gente já vê que existe realmente uma concentração no setor de serviços e não na produção de bens. E por existir essa... Essa especialidade produtiva no setor de software, ocorre que isso auxilia a cooperação, né? Eu trouxe um exemplo no meu TCC, que era o setor da saúde. Por exemplo, existem empresas no setor de software no ramo da saúde. Eu trouxe três empresas, por exemplo. Que uma empresa, ela fazia... Ela fazia seguro de saúde para as empresas, para os hospitais. A outra empresa, ela produzia o sistema de comunicação no hospital, de prontuário, essas coisas no hospital. E a terceira, ela fazia... Ela controlava a temperatura das câmaras frias dos hospitais para controlar a temperatura, né? Porque os medicamentos, eles não podem abaixar de uma certa temperatura e não pode aumentar de uma certa temperatura se não estraga os medicamentos e os medicamentos são muito caros. Então, eu trouxe esse exemplo no meu TCC, que são três empresas do setor de software que atendem o setor da saúde, mas que eles não concorrem entre si. São especialidades diferentes. Mesmo sendo do mesmo setor. Então, isso auxilia a cooperação. Porque essas empresas, elas podem se conhecer e juntar no mesmo produto e atender um certo setor. Por exemplo, o setor da saúde. E essas empresas do setor de tecnologia, eu ainda não falei do porte, né? Mas existe uma concentração também em porte. 80% dessas empresas no setor de tecnologia são de empresas de tecnologia... São microempreendedores individuais, né? Os MEIs. E as microempresas, que são até nove pessoas para o setor de serviços. E o outro polo é que existem 12% de empresas médias ou grandes, tá? Então, é muito importante a gente entender que existe uma polarização entre uma grande massa de empresas micro e uma outra grande massa de empresas grandes. Porque isso é o que ocorre em Florianópolis. Ocorre uma relação entre a grande empresa e a pequena empresa. A pequena empresa, ela é a principal ofertante de tecnologia. E ela se relaciona intimamente com a grande empresa. Essas grandes empresas, elas são de setores tradicionais. Empresas, por exemplo, como o Kerish, a WEG, que produz motor, a Havan. Essas grandes empresas, né? São diferentes setores também. A IPO, que é do ramo supermercados. Elas procuram essas startups procurando um produto inovador. Elas não desenvolvem o próprio laboratório de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Mas elas procuram isso no território, em Florianópolis. Principalmente em Florianópolis, mas nesses quatro municípios. Certo? Então, existe uma polarização de porte. E eu gostaria de falar também que é uma relação entre forma e função. Que era o que Newton falava. A forma, uma forma robusta, né? Uma empresa grande, e uma forma diminuta, uma empresa pequena, existem funções diferentes para cada forma, para cada tipo de forma. Certo? Então, existem redes comerciais dessas empresas, né? Essas tradicionais, elas ficam principalmente fora de Florianópolis, e elas vêm aqui buscar essa inovação, esse produto inovador. E elas compram das pequenas em busca de agilidade, porque elas têm uma estrutura administrativa pesada, e elas não conseguem desenvolver tecnologia internamente. Então, elas buscam aqui. Isso é do setor produtivo. Agora, dos quatro atores que faltam, é mais rápido e tal. E a primeira é a ACAT, né? Que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Ela é principal, a função dela, é principalmente articular a inovação aqui dentro e promover a inovação. Então, ela junta essas empresas de inovação, essas empresas de tecnologia, aqui dentro do município e dessa região. e ela faz isso através de oito programas estratégicos, tá? Então, ela forma redes de cooperação entre as empresas, tanto entre as empresas de tecnologia, quanto entre as empresas de tecnologia e as empresas do setor tradicional. Beleza? Esses processos de aprendizagem interativa, eles acontecem numa relação de cliente e fornecedor, né? Fornecedor de tecnologia seria a pequena empresa e o cliente, a grande empresa. E o espaço, ele é elemento estratégico para a produção de tecnologias inovadoras aqui. Pois essa produção, ela depende da interação e da cooperação entre os atores. Se eles estivessem dispersos no espaço, se não houvesse um cluster de inovação aqui dentro, em Florianópolis, essa tecnologia provavelmente não seria produzida, porque depende da interação dos atores. Beleza? A Fundação CERT, ela tem a principal função dela é desenvolver tecnologias inovadoras, não é de promover a inovação, mas de desenvolver as tecnologias. Então, ela faz isso através de incentivo fiscal e subsídios, né? As grandes empresas, principalmente, investem na Fundação CERT. A Fundação CERT é uma instituição sem fins lucrativos, então, ela é para desenvolver a tecnologia e ela nasceu da UFSC e ela desenvolve tecnologias inovadoras, são as empresas privadas e públicas também que investem na Fundação CERT para desenvolver. Ela tem sete laboratórios, sete centros de referência que desenvolvem essas tecnologias e ela mais contribui para esse espaço do que depende dele. A dependência dela é principalmente com relação à UFSC, né? Que a mão de obra qualificada é formada na UFSC e vai para a Fundação CERT. E eles têm uma relação muito íntima. E a UFSC, a principal função dela é de formar a mão de obra qualificada aqui. Para vocês terem uma noção de quão importante é a UFSC para formar a mão de obra, 77% desses estudantes formados no final do ano, eles vão para o mercado de trabalho. A UFSC que forma 77% do mercado da mão de obra qualificada em Florianópolis. Então, é muito significativo a UFSC, né? A PMF, o Poder Público, que é a Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela promove a inovação em Florianópolis através de leis, né? Ela regula a inovação e o setor de tecnologia aqui. E ela faz isso através... Tem duas leis principais, ela faz isso e nessas leis ela... Uma regulamenta e a outra faz isso ser aplicada na prática. Eu queria chamar a atenção para os dois primeiros aqui, que é o Fundo Municipal de Inovação, que ele faz o subsídio para novas empresas, para empresas startups, ele subsidia essas empresas e o programa de incentivo à inovação, que é um incentivo fiscal. Então, a grande empresa, ela financia a pequena empresa e ela ganha 20% de desconto no ISS. Beleza? Tudo isso é regulamentado por um conselho municipal de inovação, aí tem a rede municipal de inovação e tal. O processo, o processo histórico que gerou essa especificidade aqui em Florianópolis. É uma... O que aconteceu aqui foi uma especificação dos recursos do conhecimento em ativos produtivos. Então, a gente tinha... Isso começou com a UFSC lá em 1960, né? E teve uma figura muito importante que foi o professor Kaspar Stemmer e ele fez muitas parcerias, né? Com universidades alemãs, porque ele fez uma especialização na Alemanha. Então, existia, desde 1960, essas redes com espaços de fora. E essas universidades formaram um monte de obra aqui, né? Investiram... Eram 7 milhões de marcos na época que eles investiram, compraram equipamento, equiparam os laboratórios da UFSC. Então, essa é uma origem, tem uma origem histórica, Tem uma... Algo que a gente herda historicamente. E a Fundação CERT, a Cátia, elas nasceram da UFSC também, né? Desses empreendedores que foram formados na UFSC e queriam reter a mão de obra aqui, porque a mão de obra, ela era formada na UFSC, mas ela saía de Florianópolis. Quando foram criadas a Fundação CERT, e a Cátia, a mão de obra começou a permanecer aqui, porque começou a se empreender na cidade. Beleza? Essas são as minhas considerações finais, né? Quais são as particularidades da inovação aqui em Florianópolis? É principalmente a capacidade de gerar, reter e compartilhar o conhecimento na cidade como um recurso específico e como um insumo produtivo, né? Eles... Eles têm uma lucratividade, né? Têm uma lógica capitalista que lucra através da produção do conhecimento aqui. Essas empresas, elas são muito especializadas no setor de software, então, isso facilita a cooperação. Existe uma relação entre forma e função, né? Da pequena empresa, né? A forma diminuta e da grande empresa da forma robusta, que uma produz a outra compra, uma demanda e a outra oferta. E esses mecanismos... Existem esses mecanismos de rede com fluxo de conhecimento, mercadoria e capital, né? Tanto dentro de Florianópolis e nessa região, o que forma um território inovador, quanto para fora desse território inovador, né? Para fora dessa região de Florianópolis. Beleza, pessoal? Essa não era... Essa é a minha apresentação, esse foi o meu TCC e estou aberto a dúvidas. Alô? Alô, professora Vera? Olá! Você me ouve? Ouço. Tá. Que bom. Parabéns, Guilherme, pela pesquisa. Nossa, eu não sei se você sabe, mas eu estou orientando um doutorando que está trabalhando com inovação e classes criativas também aqui em Florianópolis. E eu estava muito curiosa pelo teu trabalho e quero te parabenizar. Eu queria que você falasse um pouquinho para os alunos e também é uma curiosidade minha, como é que você conseguiu chegar na UFSC e conseguiu chegar nesses dados aí até em pleno período de pandemia e tal. Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Você traz coisas bem importantes que, inclusive, no ano em que a gente está vivendo, o conhecimento produzido nas universidades está sendo bem desqualificado e nesse caso a gente vê a importância disso, do conhecimento produzido na UFSC até para um setor produtivo. Então, é bem interessante essa tua pesquisa porque ela permite recolocar o papel da universidade em outro lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou lá e como é que foi essa pesquisa por lá. Como eu cheguei nos números ou como eu abordei nas entrevistas? As duas? As duas? Então, o que eu percebi muito nessa pesquisa é que quando a gente vai fazer pesquisa é tudo uma rede de contatos. Então, assim, o meu orientador ele conhecia alguns professores e aí ele me apresentava, falava que eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu ia lá, geralmente os professores aceitavam, eram bem abertos e aí eu fui lá e entrevistei eles e tal. Quanto aos números, eu, do Inep, tem esses dados no IBGE, né? Então, as bases de dados, você entra no site do IBGE, você vai lá em Inep e você consegue acessar esses dados. Esses dados que eu consegui, eles são microdados do IBGE. Então, eu pedi para um amigo meu que ele é da Economia, e ele sabe programar, aí ele acessou esse banco de dados, dos microdados, do Inep e aí ele conseguiu esses dados para mim. O meu amigo Gabriel Akira, da Udesto, também. Então, foi assim que eu consegui acessar esses dados. e foi relativamente fácil, então, relativamente tranquilo para você juntar essas questões. Aí foi uma questão de fazer as entrevistas e ir trabalhando esses dados, porque os alunos sempre têm grande dificuldade, é importante dizer isso, né? Porque essa é um pouco da ideia, do formando ideias, né? na dificuldade de obtenção dos dados, né? De obtenção de arquivos e tal, enfim. Sobretudo nesse momento de pandemia, ou tu conseguiu fazer isso antes da pandemia? Antes, né? Eu iniciei o meu TCC era em... É que eu comecei a fazer as sondagens e a pesquisar o meu tema um pouco antes de começar o... a matéria propriamente dita, né? Começar o semestre. Então, eu comecei era abril, maio, do ano passado. E aí, eu fui defender em agosto desse ano. Então, mas assim, o setor público geralmente era mais fácil de conseguir os dados, de conseguir entrevista e tal. Pro setor privado foi bem difícil, bem difícil mesmo. Eu fiz muita... muita sondagem, mandei e-mail pra 150 empresas. Eu mandei e-mail pra 150 empresas e 14 responderam. Eu fiz um formulário e também quase ninguém respondeu, né? Dessas empresas. Eu fui na porta dessas empresas, eu bati lá, tentei falar com algum diretor, eu mandei e-mail, contatei eles de diversas formas e raramente eles me... eles me atendiam e falavam comigo. A empresa que me atendeu e eu até gostaria de agradecer, e eles foram bem solícitos e me atenderam foi a empresa Dígito, né? Que é uma das mais tradicionais aqui, foi uma das primeiras empresas de tecnologia aqui de Florianópolis e que agora fica ali na saída, né? Na saída da ponte. Então, tem uma pergunta do público também, né? Não sei se... Mas os dados, eu acho que eu separaria assim, o setor público e o privado. O privado foi muito mais difícil do que o público. Tem duas perguntas. Essa fundação, quais as áreas de pesquisa que eles atuam? Acho que esse setor de tecnologia é excelente, trabalho nele por mais de cinco anos. Só acho uma pena que vejo pouca inclusão social. A prefeitura tem alguma ação voltada para comunidades mais pobres? Interessantíssimas duas perguntas. Vamos por ordem. a fundação CERT, quais áreas eles atuam, né? Eles têm várias áreas de atuação. Eles fazem mecânica de precisão, se eu não me engano. E tem uma... Eles também têm indústria aeroespacial. Mas eles fazem assim, qualquer coisa nesse lado de engenharia mecânica, engenharia elétrica, nessas coisas. Se a empresa bota dinheiro neles, geralmente eles têm um corpo qualificado para produzir tecnologia. Tem uma coisa interessante que eu não sei se muita gente sabe, mas a fundação CERT, que aqui eu entrevistei, na verdade eu não entrevistei, a fundação CERT, mas está no trabalho, ela produziu a urna eletrônica. Então, quem foi votar ontem, né? Para prefeito, para vereador, estava utilizando uma invenção da fundação CERT, que é a urna eletrônica. eu acho isso muito legal. E a segunda pergunta, que é a inclusão social no setor de tecnologia. Realmente é bem discrepante. Se a gente for analisar, por exemplo, o número de negros que tem, é algo bem elitista, não tem muito negro, também não tem muita mulher, é um setor bem bem elitista mesmo. E se a prefeitura tem alguma ação voltada para isso, ainda não. A gente tinha, eu estava fazendo campanha para uma candidata, a Lu Freitas, que ela tinha justamente uma, ela tinha justamente um projeto de fazer esses estágios, esses estágios em empresas ou fundações para a comunidade carente. E para esses estudantes de escola pública. E aí a gente tem que, eu até lancei um texto no nosso blog, o Observatório de Inovação, que é analisando essa proposta. Então, quem tem interesse pode ler meu texto. Mas eu vou dar uma palinha aqui, que eu fui analisar e fui mais a fundo analisar os dados e eu descobri que, por exemplo, o Fundo Municipal de Inovação, que é um recurso público, que tinha 480 mil, a Cate, ela pegou, não vou ser injusta, ela pegou, acho que era 450 ou 460 mil para, desse total, que era 88% do total do Fundo Municipal de Inovação. E não tem muito uma contrapartida social a não ser a geração de empregos indiretos através do fomento dessas startups. E o Fundo Municipal ele é para isso, para fomentar as startups, a nascer essas startups. Então, eu sugiro nesse meu artigo que seja implementado ali. na Cate, na Associação Catarinense de Tecnologia, esses estágios para a comunidade carente e para a escola pública. Mas quem quiser ir mais a fundo, eu trago mais dados do Inep também, da educação aqui em Florianópolis e tal. Professor, eu acho que está com o microfone mutado. Desculpa, obrigada Guilherme pelas respostas. Eu não sei se tem mais alguma questão do público. A Clarinha está dizendo aqui que não. Eu tenho uma questão ainda. Existe todo um investimento da Prefeitura Municipal nessa inovação, né, seja criando, como é que eu vou dizer assim, publicidade em torno disso, né, de dizer que Florianópolis, uma narrativa toda de que Florianópolis é a cidade da inovação, enfim, que tem lugares de inovação e tal, né. É interessante que você diga que, se por um lado existem alguns recursos, né, esses recursos, eles são carreados de uma maneira muito específica, muito objetiva, né, e não não permite isso, não permite inclusão, não permite se socializar, enfim, realmente... Talvez seja até decorrência de um sistema de ensino já elitizado, porque como o setor de tecnologia precisa de mão de obra qualificada, ou seja, de alguém que estude a fundo e tenha um conhecimento técnico disso, e não é qualquer um que acesse esses locais de universidade pública, e não é qualquer um que tem dinheiro para pagar uma universidade privada nessas áreas de sistemas de informação, ciência da computação. Então, já vem, já tem um pano de fundo por trás de elitismo, né. Então, eu acho que não tem como... Eu acho que o setor de tecnologia discrepante elitista, eu acho que é o fenômeno. ele é o resultado, né, mas tem coisa por trás. Quanto à narrativa da cidade e tal, eu acho muito interessante, e não foi um dos meus focos isso, mas eu até sugiro como tema de pesquisa no final do meu trabalho, que é analisar como que... como que o clima praiano, né, e dessa... ter uma imaginação de que a gente é a ilha do silício, né, de que a gente... Ah, eu quero morar na praia, eu quero trabalhar com tecnologia porque eu não quero sujar minhas mãos, né, então eu quero trabalhar aqui e ver o mar, quero trabalhar no meu escritório vendo o mar, né, então existe um imaginário disso, né, e Floripa também tem uma... a gente sabe do IDH de Floripa, né, mas também é muito caro, é uma cidade muito cara de viver, né, não é à toa que o IDH é alto, então tem esses elementos que eu acho que também influenciam porque eu acho que é um chute meu, é um palpite meu, mas eu acho que os trabalhadores, né, isso claro que não está documentado e os dados não permitem eu dizer isso, por isso que é um chute meu, mas que tem uma mão de obra que vem pra cá que é vinda de São Paulo, desses grandes centros que formam essa mão de obra qualificada, mas que vem pra cá por causa da cidade mesmo, né, por causa... porque tem praia, porque tem uma qualidade de vida boa e tal, porque tem verde, muita área urbana, não tem muita violência, isso eu encontrei em alguns relatos nas minhas entrevistas, então eu acho algo interessante de pontuar também. Eu acho que tem um componente espacial que você mostrou na tua pesquisa que é bem interessante, que é de que na grande Florianópolis, né, dos quatro municípios, Iguaçu, inclusive, fica fora, eu acho que isso também mostra essa distribuição espacial disso, né, que é concentrada em Florianópolis, segundo lugar, São José, Palhoça e Iguaçu, inclusive, tem empresas que não existem em Iguaçu, né, então, acho que essa é é um componente espacial que tem a ver com essa narrativa, com certeza, espero que você continue aí no mestrado para a gente não perder essa pesquisa, né, não perder a continuidade dela, mas tem um componente espacial extremamente grande que amarra, né, essas narrativas todas em cima da cidade de Florianópolis, né, que é a mais elitizada, na qual não mora pobre, enfim, né, todo esse discurso, eu trabalho com ocupações urbanas, né, e veja que para as ocupações, a gente, é dificilmente a gente consegue manter uma ocupação na ilha, né, porque se expurga todas as ocupações e tal para São José, para Palhoça, para Iguaçu, para o raio que eu parto, né, para qualquer lugar que não seja Florianópolis, a ilha do Silício e da Magia, né, onde só mora, então, é interessante isso, você, como a gente consegue por outros, por outras pesquisas também, chegar numa narrativa muito semelhante, né, sobre essa cidade que se valoriza e tal, né. Parabéns, gostei muito de conhecer o teu trabalho. Temos mais uma pergunta segundo a Maria Clara, vamos lá, Maria Clara, coloca a pergunta no ar, de qual maneira os profissionais da geografia podem se relacionar com esse setor profissionalmente? O Gley Ribeiro que fez a pergunta. Ótima pergunta, Gleyzinho da Batera, meu grande amigo. Então, cara, eu acho, algo que eu não falei na minha apresentação, mas é bem interessante, porque esse setor de informação, o Castel, ou Castels, eu nunca sei a pronúncia correta, Manuel Castels, no livro dele, A Sociedade em Rede, ele fala de uma nova era, que é a era do informacionalismo, teve, teve a época da agricultura, depois teve a indústria, e agora ele fala de informacionalismo, e ele fala assim, olha, para a agricultura, para a indústria, teve um rompimento ali, teve um rompimento mesmo, um divisor de águas, e agora, da indústria para a informação, não acontece isso, o que acontece é o contrário, é uma junção, uma simbiose, da indústria de informação, com a indústria propriamente dita, a indústria pesada e tal, então, essa, de que maneira que o profissional de geografia, ele pode, ele pode se inserir nesse setor de tecnologia, é justamente isso, é justamente trazer esse setor de informação para a geografia, isso na real já está acontecendo, com, por exemplo, esse geoprocessamento, toda essa parte de geotecnologias, isso já está acontecendo, então, o profissional de tecnologia, o profissional da geografia, ele já está muito bem inserido nesse setor, a gente tem aqui, inclusive, em Florianópolis, empresas de geotecnologias, que, que estão nesse setor, isso é principalmente, claro, para o bacharelado, mas, mas sim, esse sensoriamento remoto, geoprocessamento, são áreas já bem, bem consolidadas, em ascensão ainda, na área da geografia. Não sei se o Gle se sente respondido, ele está aí, nos vendo, nos ouvindo. Eu não sei se eu me fiz entendido, mas o que eu queria dizer é que o setor de informação, ele permeia todas as áreas, né, eu acho que não tem como a gente fugir do setor de informação, por exemplo, então, não é diferente para a geografia, o setor de informação, ele está na geografia também. Enfim, não temos mais nenhuma pergunta, eu estou olhando aqui, eu pulei para o, para ver as perguntas, eu pulei para o, para o YouTube, mas não temos mais, então, eu vou agradecer mais uma vez, ao Guilherme, né, pela exposição, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, parabéns pelo término, em termo período de pandemia, né, boa formatura, que eu sei que é agora, né, é um prazer para nós termos, vocês qualificados, e como colégios, então, parabéns, tomara que você siga estudando, né, e queira fazer um mestrado, para responder todas essas perguntas aí, que ficam no fim, cada pesquisa, ela aponta os seus limites, e as suas novas dúvidas, né, eu acho que essa é uma coisa muito bacana dos TCCs, é quando as pessoas resolvem apostar para além do TCC, né, e voltam para as universidades, para fazer os seus mestrados, os seus doutorados, né, então, parabéns, parabéns ao orientamento, e para os que... Eu gostaria de pontuar uma coisa, é porque, claro que eu tive o orientador, né, o André, mas eu gostaria de pontuar também que eu tive uma coorientação, né, que foi da professora Thalita Cristina Lentes, que ela fez um doutorado na UFSC, sobre a concentração e a desconcentração do setor de software em Santa Catarina, né, e ela fez, inclusive, uma periodização e tal, e ela me coorientou nesse trabalho, né, ela é professora da UniaCelv agora, e ela foi muito importante para esse trabalho também, então, pontuar isso, né, que eu tive uma coorientação e agradecer também a professora e ao meu coorientador também, o meu orientador, né. Legal, sempre é bom o reconhecimento, né, Guilherme? Olha só, apareceu mais uma pergunta aqui, então vamos fazer, né, aproveitar, eu ia encerrar, mas já que a pergunta chegou, vamos lá. Você não concorda que a geografia fica muito restrita ainda somente a esse campo como o geoprocessamento e afins? Se fica restrita? Assim, isso é o setor de informação, né, que, assim, é o setor que você atua, mas existem outras aplicações que derivam disso, né, então você faz o geoprocessamento, mas isso tem múltiplas, múltiplas finalidades e modos de tratamento do dado, né, então você pode fazer, as empresas de tecnologia daqui de Foranópolis, por exemplo, eles fazem sensoriamento remoto, se eu não me engano, é sensoriamento remoto pra identificar culturas, eu acho, acho que é alguma coisa assim, e, mas, assim, poderia ser outra coisa, mas, assim, continua sendo assessoramento remoto, eu confesso que eu não tenho muita, muito notório saber nessa área, né, de geoprocessamento e assessoramento remoto, inclusive, tô voltando pro bacharel pra estudar isso, e seria uma boa pergunta pra perguntar pro Chico, né, ou pro Rodrigo, pro Guilherme Linheira, né, pra algum desses caras aí que entendem bastante dessa área de geotecnologia. Ok. Então, eu acho que é isso, não sei se, pelo menos pra mim, não chegou mais nenhuma pergunta aqui, eu vou agradecer, então, e a gente vai encerrar, e quero dizer que, então, esse vídeo, pra quem quiser assistir de novo e tal, depois, né, ele fica nas nossas redes, embaixo do vídeo, a Clarinha colocou o grupo de pesquisa, né, e o blog que o Guilherme tem com o orientador e tal, então, sigam, né, esse blog, se informem mais, né, partilhem essas informações, ela tá colocando aqui de novo, fica correndo aqui a imagem, embaixo da, da nossa imagem, então, quero dizer pra vocês que amanhã o PET vai ter uma, uma outra live de um projeto de extensão e de ensino também, então, quem for nosso seguidor, podem, continuar nos seguindo, e amanhã a gente tem uma outra live. É isso, agradeço mais uma vez ao Guilherme, tem mais uma pergunta, Guilherme, que tá aqui, eu acho que é o André, né, que tá querendo perguntar. É o professor André, né, de última hora, de 146, se o Guilherme puder comentar um pouco de um grupo na UFSC que lhe ajudou em algumas informações. Sim. Sabe de quem que ele tá falando? Sim, é o grupo, é o, é um grupo de professores e estudantes, mestrandos e doutorandos, e acho que também tem da, da graduação, mas é um grupo vinculado ao, a, a pós-graduação de engenharia do conhecimento na UFSC. O nome do grupo é Via Estação Conhecimento, né, e eles foram bem importantes, e, porque eles produzem vários materiais sobre Florianópolis e o ecossistema de inovação aqui de, aqui da região, e com foco em Florianópolis. E eu, inclusive, entrevistei uma integrante do grupo, né, que é a Milena Veiga, que, inclusive, ela, ela faz parte como suplente, né, quando eu, quando eu vi o dado, né, quando eu li a ata, ela era suplente ainda, mas pode ser que tenha mudado, mas ela era suplente do, do Conselho Municipal de Inovação, né, integrante ali da Prefeitura, aqui de Florianópolis. Então, sim, eles foram importantes e eu utilizei eles. O professor falou, se não me engano, é um grupo da ciência, da informação, é, da engenharia do conhecimento, né, é uma, é uma pós-graduação, né, de engenharia do conhecimento, aqui na UFSC. Eu acho que está mutado, professora. pra ver que como uma pesquisa é sempre feita a várias mãos, né, quando há cooperação, a gente consegue chegar a resultados muito melhores, né, então, acho que agora, já fizemos todo o merchan, que o orientador e reconhecimento, né, porque a gente sabe que pra fazer pesquisa é bom ter esses contatos e essas pessoas, e o quanto essas informações agregam pra gente poder ir adiante, né, então, te agradecer, Guilherme, agradecer a todo mundo e esperamos vê-los, então, amanhã na live do PET, tá bom? Obrigada, Guilherme, mais uma vez, boa noite a todos.